Oi, a palavra deste vídeo é avariado. Avariado é o adjetivo, segundo o site edício.com.br, que significa danificado ou estragado, que possui ou sofreu avaria, que é o mesmo que danos. Então, no sentido figurado, claro que é amalocado, a pessoa que perdeu o juízo, ele está avariado das ideias. Mas avariado normalmente é usado no comércio, quando um produto, pode ser o eletrodoméstico, ou armário, ou alimentos, ele chega com algum furo, com alguma coisa estranha, alguma coisa estragada, uma parte estragada, aí eles chamam isso de avaria. E quando é eletrodoméstico ou coisas de casa, armário, mesa, com alguma avaria, algum dano, eles colocam preço mais baixo. Aí por isso que se chama avaria na mercadoria, tá? Se você gostou de conhecer essa nova palavra, deixa um joinha e se inscreva se você é novo por aqui. Obrigada por assistir até o final.